Você clicou nesse vídeo é porque curte muito treta, né não? Tá ligado aí no nocaute que o Will Smith deu pra cima do Chris Rock no Oscar de 2022. Pela melhor surra recebida, Chris! Mas o que vamos ver hoje é entre as quatro linhas no último, irmão. Will Smith vs Chris Rock usando duas das séries que deixaram eles ainda mais famosos. O maluco no pedaço que projetou o Will Smith pro mundo da fama e lá o Chris no Todo Mundo Odeia o Chris que literalmente contou a história, a infância do Chris Rock. Bora ver, já faz o seu palpite, as suas apostas aí nos comentários. Vamos ver quem vai acertar e se vai ter gol do Will e também gol do Chris Rock. Tá aí os dois, hein? Chris Rock e o Chris lá como capitão do Todo Mundo Odeia o Chris e comandando aí o time do um maluco no pedaço, o Will Smith. Aproveita também, detona aí no like e se curte esse tipo de experimento. E eu não vou controlar ninguém, é máquina vs máquina. Tem foto é pra todo mundo, odeia o Chris. Preparado aí o Greg na cobrança, vamos ver qual é. Levantou a bola pro Julius, aparou pro Chris! Ele furou, mano! Ele chutou umas caldas demais. Quase o primeiro gol aí do Chris Rock e pra todo mundo, odeia o Chris. Lançamento pro Will Smith, ele vai frente a frente com o perigo, bateu, espalmou! O goleiro de Todo Mundo Odeia o Chris, que é o Senhor Romar. Primeira grande chegada aí dos caras. Aí o Trey cruzou pro Will Smith, bola na rede! Gol de um maluco no pedaço, Will Smith. Bota o Chris pra chorar de novo e depois de tá com o queixo torto lá do Oscar, mano. Vamos ver aí no replay da jogada, olha só. O tapa ali na beirada, o cruzamento perfeito. O Will mergulhou de carrinho e não deu pro Senhor Romar fazer a defesa 1x0 pros caras. Aí o Chris dá a bola pro Drew, levantou pro Julius! Julius, Julius! Faltou isso aqui pra acertar a testada. Volta de novo pro golpe baixo. Aí com a Rochelle, levantou pro Chris! Sai de soco nela, mano! O Phil! O Carlton! Carlton! Pegou de canhotinha de longe, experimentou! A bola passou muito perto. Todo mundo odeia o Chris, só tá se defendendo, mano! O maluco no pedaço tá comandando. Rochelle, malvadinha aí, mano! Vai tomar cartão amarelo a mãe do Chris! Olha só, mano! O Jeffrey, o Jeffrey que dominou essa aí, já tava aí, mano! Sacanagem! Jeffrey! Opa! Olha a entrada do Julius! Vai tomar cartão vermelho, hein! Caramba! Ele não economizou... Dessa vez ele não foi mão de vaca aí no carrinho. Foi com vontade. Segunda entrada aí. A Rochelle derruma. Agora o Julius. Bola levantada na área. O Will Smith vai de cabeça! O Senhor Romar já defende e sai jogando. Vem o Rochelle pra bater. Todo mundo aí na área. Pode ser a chance do empate. Ela manda um bolão pro Julius! A defesa atira antes. Vai lá, viu? Boa passada do Jazz. O irmão, o amigaço aí do Will Smith levantou pra ele e deu uma casquinha na bola. Ela morre em linha de fundo quase o segundo dele. Um jogão na transmissão ao vivo. Todo mundo odeia o Chris versus o maluco no pedaço. O maluco arrancou pro contra-attack. Bola pro Julius. O Chris disparou. Nossa, demais! Hate Banks voltou a recuperar. Todo mundo odeia o Chris. Olha o Julius a pancada e que golaço! Gol de todo mundo odeia o Chris. Julius! Nada de economizar nessa batida. Ele gastou o gás. Soltou a bomba. Um golaço pra empatar o jogo, mano. Andando a bola recuperada. E finalmente a Rochelle conseguiu dar um bom passe aí pro Julius. Vem tentando mais uma jogada. Já deu tempo. O Juizão pede mais um lance, hein? Tá gostando da emoção. Bola ali. Perigo deixou nas mãos do senhor Omar. Agora sim vai apitar o fim da primeira etapa. Bola saída na lateral esquerda com golpe baixo. E fim de papo. Vamos pro segundo tempo. Daqui a pouco tá um jogaço, mano. Will Smith marcou o primeiro. O Julius empatou. Por enquanto, disputa de pênaltis. Cinco chutes aí pra um maluco no pedaço. Contra dois pra todo mundo. Odeia o Chris. Rolou a bola pra segunda etapa. Julius tocando pro Malvo. Vamos ver o que vai acontecer. Decisão de campeonato, meu irmão. O Jazz tá livre pela ponta. O Drew vem marcando ele. Tentou a finta. O Jazz viajou no lance. E o Malvo tá com o contra-attack. Bola pra Chris. Vai passando o Julius. O Greg tá na outra ponta. O Chris foi forminha nesse lance. Bola lançada pro Carlton. Ficou cara a cara. Penteou a bola. Ele não finalizou, mano. O Will Smith vai à loucura com ele. Contra-attack de novo agora pro todo mundo. Odeia o Chris. Bolão aí do Drew, mano. O irmão do Chris meteu um bolaço pra ele. Aí limpou jogada. Encarou a Hattie Banks. Hillary. Que isso? Que furada ela deu no primeiro lance. Mais um escanteio. Preparou. Vem no primeiro pau. A sobra. Rochelle. O que que é isso, Rochelle? É pro lado de lá, mano. Ela espanou o taco. O terceiro escanteio seguido. Bola no primeiro pau. Dock afasta de cabeça. Lateral já cobrada. E a Ashley pro Carlton. Levantou pro Will Smith. Ele é muito alto. Ele é perigoso demais. O desvio providencial. Evitou o segundo gol. Aí o quarto escanteio. Vem, Greg. Vem pra fazer o corte. Mas é uma pressão absurda de um maluco no pedaço. Carlton no primeiro pau. Pro Jazz. Bola bem. Já trava e não entra. Rochelle. Rochelle. O tio Phil, mano. Fez a defesa. E o Phillips Banks. Bola boa. Chris dominou. Levantou pro Julius. Incrível, Julius. A chance da virada veio com ele. E, mano, olha só, cara. Ele cabeceou de costas. A bola foi longe. A torcida vai à loucura. Tem a Rochelle passando. Chris encara. Toca aqui. Tabela na moral. Bateu de longe. Tio Phil Spalma, não, mano. Ele quase tocou. Mas a bola foi realmente pra linha de fundo. Boa jogada aí de todo mundo. Odeia o Chris. Carlton foi pra lá. Foi pra cá. Bola no Will. Levantou. O Drew corta. Nem levantou, né? A bola foi rasteira. Mais uma bola agora por cima. Nas mãos do Sr. Omar. E a Ashley disparou. O Will Smith tava sozinho. Ela foi fominha, hein, mano? Ela foi fominha. O Will vai ficar loucura com ela. Greg puxa o contra-ataque. Tá empatado. Já estamos na metade final da partida. Por enquanto, disputa de pênaltis. O Carlton erra. Interfere aí de boa. Intercepta, aliás, o Malvo. Bola da Rochelle pro Julius. Tentou a virada pra bater. O desarme foi excelente. Aí o Jazz dispara. O amigo do Will Smith vem com ela. Mas ficou sem opção. Todo mundo muito bem marcado. Bola levantada nas mãos do Sr. Omar. Apaixonite do Chris. A taxa deu mole. E vacilou a Ashley. Quase toma dela. Inversão pro perigo. Deu nos peitos do Will Smith. Vai pintar o segundo gol. Sr. Omar. Sensacional. Sr. Omar. Ele espalma a bola. Vem e todo mundo odeia o Chris. Já dispara. Chris vai pra lá e vem pra cá. Inverte. Boa. Bola pra paixão dele. A taxa adiantou pro Greg. Mano. É agora. Olha o Chris. Olha o todo mundo odeia o Chris. O Greg chegou. Levantou pro Julius. Mergulhou. Phil. Tio Phil. Philips Banks. Que defesa absurda foi essa. Ele mergulhou. Ele salvou. Mas ainda tem mais jogada. O maluco no pedaço respira e vem com o Will Smith. Reta de final de jogo, mano. Absurda de emocionante. Bola pro Carlton. Vai encarar o Malvo. Tentou. Voltou com a Ashley. Ainda vem. Tá na área o Will Smith. Ela esperou o contato e cavou. Uma falta perigosíssima, mano. Chegou atropelando ali. Não sei quem. Acho que foi a Tônia. Vamos ver na cobrança. O Jeffrey vem pra batida de canhotinha. Mano do céu. Passou isso aqui da trave. Olha o replay. Jeffrey. Nossa. Passou longe, mano. A espera do dragão foi longe. O Carlton vai levantar essa bola, hein. Agora é no desespero. 83 minutos. Carlton Banks. Bola pro Will Smith. A cabeçada foi da defesa de todo mundo. Odeia o Chris. Temos aí o Jeffrey pra levantar essa bola na área. Se segurem, mano. 39 minutos. Sexto. Escanteio. Bola. Garibalda brigando ali. Aquela feia lá do Todo Mundo Odeia o Chris. Que era a desengonçada. Que depois virou gata pra cacete. Ajudou ali a interceptar. Mas foi o Camisa 17 mesmo que foi na briga. Chris. 40 minutos. Fintou. Deu bola pra Rochelle. Chegou bem demais a marcação. Aí a Ashley encarou o Greg. Greg só na bola. Rochelle. Boa bola pro Julius. Vai. Hate Banks tirou. Saiu jogando na moral. 41,5. 42 agora, hein, mano. Chris ajudando a marcação. Inversão de bola. Perigosa, mas com muita qualidade. Os times vão tocando. Ninguém quer perder essa. Todo mundo parece que já tá se conformando com a disputa de pênaltis. Mas tem uma boa bola, hein. Will Smith pediu pra encarar o Drew. O Drew foi. O Drew tá demais ali naquela lateral, mano. Passa nada onde ele tá. Aí vem mais uma. Kellogg levantou. Olha a bola. Impressionante. Ela encobriu o Sr. Omar. Mas foi pra linha de fundo. Meu amigo. Olha onde essa bola passou, véi. Vai acabando, hein. Só mais um minuto antes dos acréscimos. Sr. Omar bate a bola. Vai pro meio. Emoção a flor da pele. Carlton Banks pro Jeffrey. Encarou o passe. Vem de boa. Kellogg. Vai marcação. O Greg chegando. O Drew também. Vamos ver. Coleira dessa vez. O Drew não pega, hein. Um minuto de acréscimo. Vai chegando. Bola pro Carlton. Pro Will Smith. O Will Smith teve a bola do jogo no último lance. Ele recebeu. Já nem pensou. Chegou chutando, meu irmão. Bola passou muito. Perto o Sr. Omar só acompanha. Vai acabar o jogo. Vamos pra disputa de pênaltis. É máquina versus máquina. Arraja coração. Já dizia o Galvão. Jeffrey tá com ela. Aí o Greg. Tomou garibada pra Rochelle. Olha o Todo Mundo Odeia o Chris que ficou mais na defesa do que no ataque tendo a última chance. Mas o corte foi de boa. Jeffrey toca. Fim de papo. Empate no tempo normal. Vamos pra disputa de pênaltis. Bora ver. Olha só. O maluco num pedaço jogou muito mais na questão de finalização. 11 a 6, cara. Posse de bola, porém. Todo Mundo Odeia o Chris. 52 a 48. Quem começa é o camisa 10, hein. Sr. Omar ali no gol é trágico, ele já diria. Vamos ver a batida. Vai ser de canhota, meu irmão. Segura aí o Carlton Banks. Ele na bola. Canhotinha aí, Sr. Omar. Nossa, mano. Aquela cobrança de segurança. Esfera do Dragão ali no meio. Vai a primeira batida pra todo mundo. Odeia o Chris. É o Malvo. Malvo de direita. Bateu. Defendeu. O Felipe Banks. O X-Philippe Banks. E ainda tirou o Odeia, mano. Pontou dedão lá pra cara do Malvo. Ele é defensor da justiça, né, mano. Will Smith. Pra bater a segunda. Cobrança perfeita. O Sr. Omar ficou no meio. Acreditou que iam bater novamente. Vantagem agora pra um maluco no pedaço. Julius fez o gol no tempo normal. Gol do empate. E converte muito bem a penalidade. Goleiro de um lado. Bola do outro. Tá 2x1. Terceira bola é a Alisa. Ela vai bater de canhota. Sr. Omar bateu bem demais também. Sr. Omar tá com preguiça de pular, mano. Tá trágico pra ele. 3x1. Rochelle. Não jogou muito bem. Perdeu muitos passes. Errou muitos passes. Mais os pênaltis. Que isso, mano. O Phil é demais pra pegar. Pegou mais uma. A Rochelle até que bateu bem. Mas agora pode terminar, hein. Um maluco no pedaço. Pode vencer. No caso, Will Smith. Dá mais um knockout no Chris Rock. Vem. Batida por cima. 4x1. Acabou, mano. Fim de papo. Deu um maluco no pedaço. Comemoração. O título é deles. Will Smith até aqui no jogo. Deu um sarrapo no Chris, mano. Tamo junto sempre. Até a próxima. Detona no like. Se curtiu. Se inscreve se é novo. Ativa o sininho. É nóis, parceiro.